e salve salve galerinha é mais um vídeo saindo aí para o canal aí eu já peço para você que chegou aí no canal e tá caindo aí de paraquedas aqui no canal do CRT Sport já se inscreve aí no canal deixa aquele likezão maroto e a gente vai estar conferindo aqui galera os possíveis destaques da semana é isso aí garotinho então bora lá conferir quem serão os destaques da semana beleza então bora lá galerinha ó tem duas box aí de possíveis destaques da semana aí que a gente vai estar mostrando aí para vocês aí para tá conferindo aí beleza então começando a isso essa aqui é a primeira então aqui ó Mbappé provável destaque da desta semana Bruno Fernandes e Alex Alexander Arnold Valverde Zin Xengo é roberto Tadik Navas Mictinarian em Bemba e Machado bom isso daqui é a primeira box aí que a gente tem tá mostrando aí para vocês aí do possível destaque da semana aí beleza então bora lá a segunda aqui galera essa daqui tem Mbappé Valverde Bruno Fernandes Zin Xengo Tadik Leno Sérgio Roberto Emerson Júnior Messias em Bemba e Ard Prozinho essa aí é a segunda box aí de possíveis destaque da semana galerinha será que vem algum desses jogadores aí vocês acham comenta aí qual jogador vocês gostaria aí que vem assim de destaque da semana aí e vamos ver aí né se vem algum dos brabo aí a galera gosta muito de bater Bruno Fernandes Arnold Valverde também galera é um bom jogador aí né é uma galera legal aí para valer a pena gastar e sem moedinha né então é isso aí galerinha é um vídeo curto rápido e objetivo dos possíveis destaques aí da semana então peço aí para você mais uma vez você que caiu de paraquedas aqui no canal se inscreve aí deixa aquele teu likezão maroto e a gente vai encerrando mais um vídeo por aqui então até o próximo tchau tchau